Zopem, você que completou 18 anos. Parabéns. Parabéns. Fala aqui, fala aqui, tranquilo. Essa música se chama Bailinho Particular. Vai lá. Preparados? Então conta com a tempo aí, Brunão. Então conta com a tempo aí, Brunão. Bota a mesa na parede, pra gente ter mais sala pra dançar. E ao ver o volume do rádio, escolhe a chinela pra arrastar. E os doce e os discursos do Gonzaga, forró, pé de serra, não vai faltar. Só falta apagar a lureza, abrir a continha e vim cá me abraçar. Vem fora! Vem cá, pequena. Vem cá, pequena. Vem cá, pequena. Comigo dançar. Vem cá. Vem cá, pequena. Vem cá, pequena. Comigo dançar. O baile o acílio é tão bom, não precisa falar alto, até pra escutar respiração Se a gente tem só um olhar, em qualquer frio de nada, minha discussão O coração agarrou o bala, vem alto! O baile começa, fica pequeno, fica gritar, fica pequeno, fica comigo dançar O baile é um particular, vem comigo dançar Seja que quer que eu quero que eu diga Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá 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 Música 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 Muito obrigado, que é ótima noite Obrigado Obrigado Obrigado